Três foragidos da justiça foram presos suspeitos de homicídio, todos têm passagens por vários crimes e seriam membros de facções criminosas. Eu vou conversar agora com o capitão Cridinei. Qual que é a pronúncia certa, capitão? Por favor. Cridinei ou Cridinei? Qual que é a pronúncia correta? Meu nome é Cridinei e é capitão Teixeira. Tudo bem, meu amigo. Seja bem-vindo novamente. Estava com saudade de ver o senhor aqui no nosso programa. Como é que aconteceu? Esses crimes foram cometidos aonde e pra onde eles fugiram? Boa noite, Silvia. Boa noite a todos que nos assistem. Silvia, é importante ressaltar a importância da parceria, da integração entre a Polícia Militar e a Polícia Civil. Nas últimas 48 horas, a CPE de Goianésia participou de três ocorrências exitosas, todas elas em conjunto com a Polícia Civil. Ontem nós prendemos uma quadrilha especializada em roubo de veículos, com dois caminhões roubados, uma carretinha e mais de 100 mil mercadorias roubadas na região de Goianésia. Hoje pela manhã também, a CPE de Goianésia prendeu um indivíduo que tinha cometido um homicídio contra seu desafeto e o jogado no principal lago da cidade. E a terceira ocorrência, essa que está em maior destaque, é a CPE, em parceria com a Polícia Civil, prendeu na noite de ontem três indivíduos que cometeram um homicídio contra um desafeto na cidade de Goianésia, no mês de março. O homicídio foi nas principais avenidas da cidade, à luz do dia. Nesse mesmo dia, a CPE conseguiu abordar, conseguiu apreender a motocicleta utilizada nesse crime e a partir daí, o serviço de inteligência da Companhia de Policiamento Especializado e a Polícia Civil começaram investigações. Ontem foi expedido três mandados de prisões. Capitão, deixa eu só dar uma interrompida aqui. Me explica uma coisa, a gente fala de desafeto matando desafeto, acho que um dos maiores índices de homicídio atualmente no estado de Goiás tem a ver com isso. Porque até no latrocínio, graças a Deus, por mais que ainda ocorra, é um número inferior a anos que a gente via aqui. Mas nesse caso, esse pessoal agia, a gente tem noção das passagens que eles tinham, tráfico de drogas, eu tenho certeza, e homicídio também. Deixa eu ver, os três presos possuem antecedentes de homicídio, roubo, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas. Inclusive, a vítima também é um traficante conhecido na região de Goianésia. Ele participa de uma quadrilha aqui do estado e esses três indivíduos que foram presos ontem, eles participam de uma facção criminosa oriunda do estado do Rio de Janeiro. A gente está falando de uma quadrilha, mas mais pessoas podem estar envolvidas, correto, capitão? Provavelmente outras pessoas estão envolvidas. Tanto é que esses indivíduos foram até Goianésia, cometeram esse homicídio e fugiram para a cidade de Itapassi. Lá eles encontraram abrigo na casa, na residência de um outro indivíduo também faccionado, que é quem guardava a arma, a droga e escondia esses criminosos. Obrigada, meu amigo. Eu te conheci como tenente, não foi? Antes? Sim. E agora, pelo mérito, capitão, parabéns pela bravura aí com Deus, viu, meu amigo? Sempre. E agradecer aqui o coronel Ananias que mandou essa ocorrência, essas ocorrências pra gente. Deus abençoe vocês.